Curriculo.com.br, tá procurando emprego aí? Quer melhorar? Quer melhorar na sua carreira? Pode digitar agora na internet curriculo.com.br ou então ligar pra falar com eles. 5503-2828, a primeira coisa que eu quero falar é que o cadastro é gratuito, certo Silvia? Exato, você pode se cadastrar gratuitamente e tem um outro cadastro que é pago, que vai te oferecer muito mais visibilidade, mas é você quem escolhe. E ainda serviços opcionais pra você, por exemplo, a associação pra análise do currículo. Isso, ela vai te dar mais visibilidade, então você vai ficar com seus dados de contato disponíveis para todo o mercado, qualquer empresa que consultar o site vai poder entrar em contato com você. Tem também um serviço que chama Best Met, esse aí é um serviço que vai cruzar as informações do seu currículo com a informação da empresa, o que a empresa tá procurando e o que você tá oferecendo, esse é muito legal. E aí a gente envia pras empresas mais adequadas para o seu perfil. Tem envio online, tem envio, impresso também, não tem? Exato, a gente imprime o seu currículo e manda pras empresas mais adequadas. São muitos serviços. Você quer recolocação no mercado de trabalho? Curriculum.com.br ou então ligue no 5503-2828.